Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Srivinsky, sou técnico em ótica da Oculusweb.com e da Univisão Loja Física e hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre lentes descartáveis e lentes de uso anual. As duas sendo gelatinosa. Então, qual a diferença básica? Como diz o nome, a uso anual você vai ficar praticamente com um ano com ela e a lente descartável é uma lente projetada para durar 30 dias. Tem pessoas que usam 2 meses, 3 meses, um parzinho, não é recomendado porque essa lente foi feita para ser usada por 30 dias. Ah, Daniel, mas se eu conservar ela? Se você conservar, ela pode durar um pouquinho mais, mas nós estamos falando de visão, nós estamos falando do seu olho. Então, nada melhor do que você usar, seguir a risca, a orientação médica ou orientação técnica que um técnico em ótica passar para você. Então, existem duas lentes básicas. A descartável, que vai durar 30 dias e de uso anual, que vai durar um ano inteiro. Por que que, às vezes, algumas pessoas não usam a lente descartável? Que eu mais indico, porque na descartável tem uma grade que você pode fazer. Então, se a pessoa tem um grau, uma dioptria, menos 4 com astigmatismo, menos 3,5. Às vezes, a lente descartável não vai ter essa dioptria. Então, necessariamente, eu sou obrigado a optar por uma lente gelatinosa anual. Então, você vai na ótica ou no médico oftalmologista, pede essa lente e eles vão providenciar essa lente gelatinosa de uso anual. Agora, se você tem uma dioptria pequena, se você tem uma miopia, a lente mais recomendada é a lente descartável de uso, que você vai usar, às vezes, uma caixinha com 3 pares. Você usa um mês, descarta, usa outro mês, descarta e usa o terceiro mês e descarta. E se você tiver graus diferentes, dioptrias diferentes em ambos os olhos, você pega uma caixinha para o olho e outra caixinha para o outro olho. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se você sabe de pessoas que talvez têm miopia e é muito interessante para pessoas que têm miopia, é mais fácil a adaptação com lentes de contato, compartilhe esse vídeo, siga a gente no nosso canal, se inscreve no canal, tem um botãozinho ali, compartilhar, compartilhe esse vídeo. É muito importante para o nosso canal ter a sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.